Vamos falar de política porque uma sessão realizada hoje no Tribunal Regional Eleitoral formou maioria de quatro desembargadores pela inelegibilidade de Sheila Lemos como candidata à reeleição em Vitória da Conquista. A interpretação do tribunal é de que a mãe de Sheila, Irma Lemos, que foi vice na chapa do ex-prefeito Erzen Gusmão, assumiu o governo por alguns dias em 2019 e 2020, enquanto o prefeito fazia tratamento de saúde. A Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PCdoB e PV, pediu impugnação, alegando que seria um terceiro mandato familiar. O julgamento foi suspenso hoje porque o desembargador Moacir Pitalima pediu vistas no processo. Mesmo assim, a maioria já se definiu pela inelegibilidade. A campanha da candidata do União Brasil emitiu nota informando que cabe recurso ao Tribunal Superior Eleitoral e ao Supremo Tribunal Federal e que acredita que a candidatura vai ser confirmada nos tribunais superiores. Especialistas em direito eleitoral consultados pelo Aratu Notícias informaram que, independentemente do resultado, a campanha segue normalmente e a candidata pode ser votada na urna no dia da eleição. Caso o TSE acolha o recurso e ela seja eleita, assume normalmente. Caso o TSE confirme a decisão e ela seja eleita, uma nova eleição deve ser convocada se o TSE julgar que ela não deveria ser eleita. Ans она急ta vai se anas. E aí E aí E aí Obrigado.